Ontem algumas pancadas fortes de chuva aqui no Noroeste, o tempo ficou feio aqui em Maringá, mas choveu pouco. A impressão que a gente dá, eu olhando de cima do apartamento, é de que a cidade tem uma bolha, que chove em volta. E aqui em Maringá, apenas em alguns pontos bem isolados, mas pelo tempo feio que se armou ontem, parecia que ia cair o mundo, não caiu chuva nenhuma. Agora vamos ver como vai ser o carnaval do povo. Chove ou não? A chuva que caiu na região de Umoarama ontem, no fim da tarde, foi intensa. Em Autônia, por exemplo, o pé d'água causou pequenos pontos de alagamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para ajudar na retirada de uma árvore de grande porte que tombou sobre a rodovia entre Autônia e o Distrito de São João. Hoje, na região de Umoarama, de acordo com o Instituto Cimepar, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva novamente. Amanhã, em Guaíra e em Umoarama, a tarde será de sol forte. Em Cianorte, o céu fica com muitas nuvens e também pode chover. Em Goiouerê, a previsão é de dia ensolarado. Em Campo Mourão e em Paranavaí, o sábado terá manhã de céu claro, mas à tarde também pode chover. Em Maringá, o carnaval deve ser chuvoso, de acordo com o Instituto Cimepar. A previsão para hoje, amanhã e domingo é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde.